Ah, vocês não estão aguentando ficar nem uma semana trancados dentro de casa na quarentena? Comendo, assistindo TV? E como vocês deixam seus cachorros trancados por anos e anos na corrente, hein? Muitos cachorros passando fome, sede, com sarna, trancados na chuva, no sol e muitos donos não estão nem aí para eles, né, Raio? Aí vocês tinham que ficar assim, ó, na corrente, como os cães, né, Rainho? Na corrente. Assim vocês vão sentir na pele o que eles sentem, né, Átila? O que eles sentem. Então pare de ficar trancando os cachorros, você que tem chácara, fazenda no sítio, nessas casas, que eu já vi muitos cachorros trancados na corrente dia e noite até morrerem, né, Raio? Vamos cuidar dos animaizinhos e deixar eles soltos. Você tem que pintar o grano e deixar os bichinhos soltos. Então cuide dos animais ou fique você assim, morrendo e trancado o dia inteiro. Toma vergonha na cara. Quarentena é para colocar no coração das pessoas um pouquinho mais de amor. Por isso que vocês estão pagando. Nós estamos pagando por causa disso. Pare de judiar dos animais. Ai, 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 aguento mais, Raio, aguento mais. Ele não deixa, hum, 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 hum. Antes de animaisinho, meus gostosinhos, com o bocadinho da mamãe. Mua!